Hoje iremos falar sobre uma das lendas do orixá Oxalá, sendo o orixá mais velho. Filho de Olorun. Foi a ela que seu pai confiou o saco de criação para criar o mundo. E, como todo orixá, Oxalá deveria seguir procedimentos para fazer o ritual da criação. Muito ativo e presunçoso, como é comum em alguns filhos, Oxalá achava que por ser o orixá mais velho não precisava fazer uma oferenda. Mas o orixá Exu, orixá responsável por cuidar da entrada do mundo do além, não gostou da falta de respeito de Oxalá. Quando este passou pelo portal, Exu fez ele sentir uma grande sede que o fez furar uma palmeira com o seu pachorô, cajado. Um delicioso líquido vermelho começou a sair da palmeira. Oxalá o bebeu até adormecer, sem saber que esta bebida era vinho de palma. Enquanto dormia, seu irmão e maior rival Duduá passou por ela e roubou o saco da criação. Oxalá levou-o até seu pai, que soube o ocorrido com Oxalá. Olorun fez então a oferenda e presenteou o Duduá como rei de fé, a primeira cidade do mundo. Ao acordar, Oxalá foi falar com Olorun, e recebeu como castigo nunca mais poder beber vinho de palma e nem usar azeite de dendê. Mas o pai, tocado pela frustração de Oxalá, o permitiu criar o homem a partir do barro. Foi quando Oxalá pediu a ajuda da Yabananaburuki para realizar a tarefa de Olorun para soprar a vida. E assim termina mais uma história. Nos encontramos na próximo vídeo. Deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima. E aí